Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, e hoje vamos falar sobre a utilização de robôs na usina nuclear Chernobyl, na Ucrânia. Mas antes de escutar um pouco mais sobre essa história, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever aqui no nosso canal. Você consegue pensar em um lugar no qual você não gostaria de ir e que você mandaria tranquilamente um robô no seu lugar? Pois é, um dos lugares que estaria fácil no topo dessa lista é o Reator 4 da usina nuclear Chernobyl. Esse reator sofreu um colapso catastrófico em 26 de abril de 1986, matando milhares de pessoas e contribuindo para o fim da União Soviética. Tudo ocorreu durante um teste de segurança marcado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança, além de falhas no projeto da usina que tornava o reator não muito seguro operando em baixa potência. Essa sequência de fatores resultou na explosão do reator 4, causando um incêndio de proporções enormes, responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. Toda essa radiação se espalhou pelo mundo, com altos níveis sendo detectados até nos Estados Unidos e no Canadá. O reator foi coberto de quase todas as formas possíveis para manter o seu núcleo contido, e diminuir assim a contaminação pela radiação. Seis meses após o desastre, ele foi coberto por um sarcófago feito de concreto e aço para tentar impedir que o combustível nuclear vazasse, mais do que já tinha vazado. Isso por meio do sacrifício de diversas pessoas que deram suas vidas para cumprir essa tarefa. Em 2016, uma nova cúpula metálica foi inaugurada sobre o reator para garantir a segurança das instalações durante os próximos 100 anos. A estrutura metálica pesa 25 mil toneladas e mede 108 metros de altura e 162 metros de comprimento. Isso equivale a cobrir a estátua da liberdade com uma estrutura de metal. Ainda existem toneladas de poeira altamente contaminada, urânio, plutônio e lava radioativa, e eventualmente todo esse lixo radioativo terá que ser contido. E o que sobrou do reator? Desmontado, embora ninguém saiba muito bem ainda como fazer isso. Aí que entra o spot, o robô cachorro da empresa americana Boston Dynamics, com seu papel importante de tentar entender o que está muito ruim e o que está pior ainda dentro da antiga usina. Engenheiros da Universidade de Bristol, na Inglaterra, enviaram um spot para a usina de Chernobyl para detectar os diferentes níveis de radiação lá dentro. Acoplando um sensor de radiação colimada no robô, eles esperam conseguir criar um mapa tridimensional da distribuição da radiação na área. E você deve estar se perguntando qual é o motivo de usar um robô com quatro pernas, extremamente caro, para vagar pelo que parece ser um terreno plano e amigável, onde vários outros robôs poderiam andar. O principal motivo é que o chão da usina está repleto de poeira altamente radioativa, e uma das prioridades da estrutura de metal de contenção é manter essa poeira baixa o máximo possível, para que essa radioatividade não escape. As pernas do spot, por ter uma pequena superfície de contato, têm uma pegada muito menor e perturba menos o ambiente. E além disso, o robô é extremamente ágil e consegue subir escadas e ultrapassar obstáculos. Tornar robôs à prova de radiação é um desafio muito grande, e é um problema que não foi resolvido ainda. Eles param de funcionar quando estão submetidos a um nível muito elevado. Por isso, o spot anda apenas em lugares que seres humanos poderiam andar, mas que simplesmente não são recomendados, pois são altamente perigosos e não valem o risco. O plano de longo prazo é que a usina de Chernobyl seja desmontada e desativada, e compreender como está a situação lá dentro e como tornar robôs resistentes à radiação é essencial para desvendar o futuro dessa instalação, principalmente para que mais vidas humanas não sejam perdidas. E aí, o que você achou do vídeo? Quer ver mais notícias como essa por aqui? Se você gostou, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha. Um abraço pessoal e até a próxima!